Bom, olha só, chegou o momento de falarmos de eleições 2024. Vamos dar uma olhada nas agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Gáceas para esta terça-feira, lembrando que aqui as informações são repassadas de acordo com a equipe de cada candidato. E aqui mencionamos os nomes por ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Amorim, pela manhã, realizou gravações. À tarde, das 14h às 15h, estará realizando visitas no bairro Mangueira. Das 16h às 17h, estará realizando visitas no bairro Boa Esperança. À noite, às 18h, estará realizando visitas no bairro Mato Grosso. Às 19h, visitas no bairro Novo Horizonte. Às 20h, visitas no bairro Mangueira. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Gáceas, Júnior Pituxa, do PL, à noite, estará realizando reunião no bairro Padre Cícero, em frente ao bar do Galizé. Aí está para você a agenda dos candidatos que estão disputando a Prefeitura Municipal de Alto Gáceas para esta terça-feira.